O Orbitador de Reconhecimento de Marte já orbita o planeta vermelho há quase 15 anos. A bordo do orbitador está um instrumento científico muito especial, chamado câmera HiRISE. Ele transforma o veículo espacial em um scanner ou digitalizador, permitindo a visualização da superfície de Marte em alta definição e detalhes incríveis. A câmera que ele usa não é como uma câmera convencional, que captura tudo em um quadro definido. Em vez disso, é como uma fotocopiadora, que digitaliza uma imagem linha por linha. E isso é especialmente conveniente para um orbitador, pois de qualquer maneira ele está se movendo ao redor do planeta. A câmera HiRISE tirou algumas das imagens mais impressionantes de outro objeto celestial que já vê. Então, nesse formato um pouco diferente, vamos investigar essas imagens em cores reais pela HiRISE e vou explicar um pouco o que você está vendo. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E hoje o foco será nas belíssimas imagens das regiões polares de Marte. Você sabia que o Google Earth inclui em seu repositório de imagens a Lua e também Marte? Vamos aproveitar essa característica e para te ajudar a identificar onde cada imagem foi registrada. Essa primeira imagem é encontrada perto do Polo Norte, próxima de um grupo de dunas de areia. O revestimento dessas dunas de areia é a coisa mais próxima da neve que você verá em Marte. Na verdade, é uma geada feita de dióxido de carbono. A maior parte da atmosfera de Marte consiste em dióxido de carbono. E porque Marte pode ficar muito mais frio do que a Terra e ter uma pressão do ar muito mais baixa, isso significa que durante o inverno parte dessa atmosfera se condensa na superfície. É muito semelhante a como o vapor de água congela como geada em uma noite fria na Terra. No entanto, a geada em Marte é sazonal e quando chega a primavera, o CO2 sublima de volta à atmosfera. Este é um processo de um sólido se transformar de volta em um gás. A próxima imagem é encontrada em uma cratera perto do Polo Sul. As crateras perto dos polos tendem a ser um pouco mais protegidas contra a luz solar do que as superfícies mais planas, o que significa que a geada dura um pouco mais na primavera do que o normal. Você ainda pode ver o gelo nesta imagem, embora também observe essas manchas escuras. Elas são chamadas de halos sazonais, pois aparecem na primavera. O que está acontecendo aqui é que a luz do Sol atravessa a camada de gelo de alguns metros de espessura, aquecendo a superfície empoeirada abaixo. O gelo próxima à superfície sublima, criando uma bolsa de ar de dióxido de carbono cada vez mais pressurizada. Logo, rachaduras se formam na camada de gelo, liberando o dióxido de carbono como jatos de gás na atmosfera. Esses jatos também levantam muita poeira a centenas de metros de altura, causando esses depósitos escuros por toda a parte. Acredita-se que esses jatos se pareçam com isso, e devem ser um espetáculo de perto. Os pesquisadores teorizam que se você estivesse sobre essas espessas camadas de gelo seco, durante as explosões desses jatos ao redor, seria capaz de sentir o solo tremer. O que eu acho realmente interessante nessa imagem é que alguns desses depósitos têm veio saindo deles. É considerada a poeira mais fina e leve, retirada de baixo do gelo pela liberação repentina de gás, assim que a rachadura se forma. Isso nos leva à próxima imagem, que é novamente encontrada perto do Polo Sul. Estou usando um mapa de elevação de altura desta vez, para que você possa ver como a próxima imagem está bem no meio de uma grande duna de areia. Nesta imagem você pode ver claramente que havia um vento predominante enquanto os jatos de gás estavam explodindo. É por isso que todos os depósitos escuros têm a forma de leque. Mais adiante, na imagem, no entanto, você pode ver como os jatos deste lado da duna estavam disparando em uma outra direção, e portanto, o vento predominante ali tinha também outra direção. O formato da duna também pode ter impactado a direção do vento deste outro lado. As manchas escuras têm entre 20 e 100 metros de largura. Nesta imagem, estamos no Hemisfério Sul novamente, mas desta vez um pouco mais ao norte. Por estarmos mais longe do Polo, não há tanta geada permanente ao longo do ano. Quando o gelo está presente, ele parece muito espesso, com uma tonalidade bem azul em alguns pontos. Compare isso com a mesma cratera, mas cerca de dois anos terrestres depois, e você pode ver as dunas de areia que estavam escondidas sob o gelo. Com as duas imagens sobrepostas, você pode realmente ver o que as variações sazonais causam na superfície de Marte. E que vídeo sobre as regiões polares de Marte estaria completo, sem uma olhada nas suas calotas polares? Essas feições permanentes estão aqui por todo o ano marciano e são extremamente grossas, com alguns quilômetros de espessura em alguns lugares. E esses padrões se formam com a sublimação do gelo seco durante o verão do Polo. Sob o gelo seco está o gelo de água, muito mais estável e que não derrete o ano todo. Então é isso, o que o HiRISE da NASA registrou sobre algumas das regiões polares de Marte. Muito obrigado por assistir. O que você achou desse formato de vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. Marte é de fato um planeta incrivelmente interessante, e se você quiser, posso fazer muitos mais vídeos semelhantes, utilizando as belíssimas imagens da HiRISE. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e compartilhe ele com seus amigos. Isso me ajuda muito a continuar fazendo mais vídeos como esses no futuro. E se considerar que esses vídeos têm um valor para você, considere apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar os links na descrição. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal, que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí